As denúncias do depósito do lixo, 21 tambores de latão na gruta da comunidade de São João Batista, a cerca de 7 quilômetros da cidade, foram postadas nas redes sociais por moradores da comunidade. Fomos até o local para registrar o crime ambiental. E lá estavam os 21 tambores jogados à margem da estrada em frente à gruta. O local fica em frente à reserva ambiental da propriedade da família Dallacosta, um recanto da natureza protegida por lei, inclusive. O local também é privilegiado pela natureza com um riacho que desce do meio da mata, formando uma pequena cachoeira, onde as pessoas param para descansar de caminhadas, ciclistas utilizam para exercitar-se e a comunidade no dia a dia do vai e vem de suas atividades. Um belo local agredido pela ação humana. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente investiga agora na tentativa de identificar quem foi o responsável por este crime contra o nosso meio ambiente. E veio depositar aqui os tambores com lubrificantes, com graxa, enfim, com produtos que parecem ser altamente poluentes e prejudiciais ao nosso meio ambiente. Os moradores da região demonstraram indignação com o ocorrido. O jovem Ricardo Renosto destaca que a comunidade cuida da área, mas ela é frequentemente vandalizada. Tem lugar certo para jogar, mas acabam jogando no lugar errado. E o meio ambiente sofre com isso, né? Também. Ali é um lugar meio que um lugar turístico para todo mundo. Tem sempre gente que vem passar o tempo de lazeira e daí acaba sujando o lugar. Alguém viu alguma coisa? Alguém, um caminhão, alguma coisa por ali? A gente suspeitou, só que não temos certeza. Teve um caminhão que rondou por aí, né? Sim. O secretário de meio ambiente de Pato Branco disse que o crime tem duas agravantes. Além de ser em uma área de preservação permanente do meio ambiente, o lixo é altamente poluente. Essa situação tem vários agravantes, conforme a gente acompanhou ali nas imagens. Por se tratar de um resíduo perigoso por toxicidade, haja visto que, conforme denunciado, trata-se de resíduo de tambores com óleo e graxa. O município não dispõe de aterro para disposição desse tipo de material. Nós temos aterro para disposição de resíduo domiciliar. Então, estaremos verificando essa situação para ver se se encontra alguma evidência do possível gerador desse material, para que se possa cobrar as responsabilidades. Não há dúvida que se trata de um crime ambiental, né? E nós estaremos verificando. Infelizmente, não encontrando o gerador, acaba a sociedade tendo que arcar com o ônus dessa prática nociva e lesiva ao meio ambiente. Um desrespeito, assim, quase que incompreensível, né? Uma situação dessa. É uma situação que a gente tem acompanhado aí. As empresas têm cumprido o seu papel nesse sentido, né? A maioria delas, praticamente todas, elas têm um contrato com uma empresa especializada para o transporte, para o recolhimento, transporte e deposição desse tipo de material. Então, não tem sentido, né? Esse tipo de prática, considerando que é uma atividade criminosa, né? Que vai na contramão aí do cuidado com o meio ambiente.